A Microsoft anunciou nesta terça-feira o lançamento de um novo videogame, é o Xbox One. O aparelho ganhou upgrades em relação ao Xbox 360, além de um sistema de reconhecimento de voz que permite a conversa com o console. Ele vai ter também um novo Kinect e será capaz de ler e rodar Blu-rays, entre outras tecnologias com óculos desenvolvido para realidade aumentada e 3D. Agora vem a má notícia, o console não vai rodar os jogos feitos para a geração anterior, mas vai ter, assim como os games antigos, franquias exclusivas. A data de lançamento não foi divulgada.